Abertura E você vai baixar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus E você vai baixar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Levanta essa mão, levanta, levanta Levanta bem alto Agora ele pega uma mão sul E aponta pra quem tá funcionado Aponta uma aí Deixa eu profetizar pra você Agora profetiza pra ele E você vai baixar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E a minha vida Pode ser mais forte E não se vai passar E não se vai passar E o mar vai se fechar E não se vai passar Outro pés Passa outro pés Outro pés Levanta a sombra da cabeça Vem alto, vem alto, levanta a sombra da cabeça Eu me danço Eu me peino Passo Mas vem novamente Eu me encontro Na vida Mas peço que A presença Não deixe E se eu passar Pelo fogo Não perder A tua Fumaça De glória Eu entrarei Longe Do santo Não sei Mais se Se eu passar Pelo fogo Não Não temerei Não temerei Mas a tua A tua Eu entrarei Só que Do santo Não temerei De ver Quem já Viu Já Como o santo Em outro Em outro lugar Não sabe Viver E onde estiver Não temerei A glória A glória de Deus Não temerei A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Eu me casco Eu me casco Noito inteiro Eu me casco Pasco Noito e novamente Eu me casco Na minha mente Mas peço que A presença ao reino E se eu passar o erro Não queimerei A tua tua história Pois eu enganarei E se eu passar o erro Não sei mais viver E se eu passar E se eu passar pelo mundo Não sei mais viver Na tua fumaça de glória E eu enganarei Onde do santo do santo Você vai se ver Escolha a segreda que a tua mãe Vem alto E quem já me gritou O santo do santo Não tem outro lugar Não sabe viver Não sabe viver Pior desse pé A glória de Deus E quem já me gritou E quem já me gritou Em outro lugar Não sabe viver E hoje E hoje E hoje E hoje E hoje Eu enganarei O santo do santo E quem já me gritou E onde eu estiver, vamos pela glória, a glória de Deus, Santo, 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 Santo. Eu acho que ainda está fraco, pode ser mais forte. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. E onde eu estiver, vamos pela glória, a glória de Deus. E onde eu estiver, vamos pela glória, a glória de Deus. Amém. 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 Amém.